Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, dependendo do momento que você resolver nos dar a honra de ver esse nosso trabalho. Meus amigos, trazer aqui um trechinho de uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva, no qual ele pega pesadíssimo para cima dos fofoqueiros de plantão, inclusive os jornalistas. Faz o seguinte, antes de irmos diretamente a esse trechinho sensacional de uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria de pedir a você, se inscreva no canal, se não for membro, se torne membro, deixe seu recado para Lula e passe muito adiante. Vamos ouvir o trechinho e a gente volta comentando. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então tudo isso me deixa muito, muito, muito feliz. E às vezes eu vejo muita, às vezes, você sabe o show, você que é um jornalista muito experimentado, você sabe que às vezes também o jornalista vai para o microfone e ele não tem muito o que falar. Então ele começa a... Devagar. Ele começa a devagar, então ele falou a coisa, ele falou, eu falei, o Lula brigou com o Estuca, o Lula brigou com o Show, o Lula brigou com o Pimenta, o Pimenta não foi trabalhar de manhã. Então vai contando coisas que você nem sabe o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, o Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com o União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eles nasceram na Constituinte de 88, com o Roberto Cardoso e Alves, com o Fiuso, com o Delfim, que não queriam que a esquerda avançasse muito. Então quando a gente estava avançando muito nos direitos sociais, criou o Centrão, ou seja, todos os partidos mais conservadores se juntaram. Eles estão aí representados em 50 partidos. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, eu quero conversar com os republicanos, eu quero conversar com o PSD, eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles querem participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer. Lamentavelmente no Brasil se adota a política, a imprensa trata esse negócio, vai dando o que você recebe. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, você faz acordo. Em qualquer lugar do mundo você faz acordo. Mas aqui no Brasil tudo é dando o que você recebe. Então eu trato isso com mais clareza, eu trato isso com mais simpatia. Eu converso com o deputado, eu converso com o senador, eu mandei um projeto de lei, ele não é obrigado a concordar com o meu projeto de lei, ele pode propor mudança, sabe? E às vezes a mudança que ele propõe pode melhorar, às vezes pode piorar. Se piorar, eu veto. Se melhorar, fica. É assim que é o jogo. O jogo tem que ser a luz do dia. E é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos governar esse país. E veja que engraçado, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o PT foi o primeiro em 2010, 2014, o segundo em 2018, o primeiro agora. Então as pessoas não podem tratar o PT como se fosse um partido insignificante. É o partido mais organizado e mais forte desse país. E por ser o mais organizado e mais forte também, é o mais alvo de crítica de todo mundo. Quem não é petista é contra o petista. É que nem Flamengo. Quem não é Flamengo é contra o Flamengo. Quem não é Flamengo é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem. Eu sou vascaíno, a Janja é flamenguista. A gente quebra o pau. Ela grita, ela fica nervosa. E o meu vasco está muito ruim. Benso a Deus. O vasco e o Corinthians, sei lá, vai ser um benzedor. E o que nós estamos vendo? A política tributária parecia uma coisa impossível. E o Haddad foi costurando o Crispiniano, o companheiro Guimarães, o companheiro Jacques Wagner, o companheiro Padilha. Foram conversando ali, conversando ali. Tem uma coisa a mais aqui, uma coisa a menos ali. E você vai tirando, daqui a pouco tem um formato de uma política tributária aprovada que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir, sabe, tipificar com coisas menos burocráticas e fazer com que a gente, cobrando menos, arrecade mais, porque todo mundo vai ser obrigado a pagar. Então, se isso der certo, é um bem para o Brasil, não é um bem para o Lula, que já está com 77 anos, é um bem para quem nasceu agora, é um bem para o meu bisneto, para a minha bisneta. É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu tenho conversado com o Pacheco, eu tenho conversado com o Lira, eu tenho conversado com os líderes. Ora, o que eu sinto, o que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecerem. O que eu sinto é isso. E é direito das pessoas quererem fazer acontecer e falar o seguinte, olha, eu estou afim de participar do governo. Está participando do governo, você pode ter o Ministério. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o Ministério. Quem escolhe o Ministério é o Presidente da República. Quem diga o Ministério é o Presidente da República. Quem oferece o Ministério é o Presidente da República. E eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato, boato, boato. Lula conversou com o Lula. Lula chamou não sei o que. Lula, Lula. Não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, falem o seguinte, o Presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o Presidente, é mentira. É mentira. Quando eu conversar, eu terei todo interesse, o senhor, que a imprensa saiba. Porque não tem conversa sigilosa na minha vida política. Bem, meus amigos, vocês acabaram de ouvir aí, sensacional, falando da questão da reforma tributária. Deixando bem claro que quem decide cada Ministério que pode ser ocupado por um partido é o Presidente. E mandando um recado para os mentirosos de plantão. Não falou nada sobre o Centrão, sobre o Ministério. Quando ele tiver que falar, ele vai ser o primeiro a querer que a mídia tenha informação e repasse. Luiz Inácio Lula da Silva tentando botar as coisas no seu devido lugar. É claro que a grande mídia vai estar o tempo todo tentando gerar desconforto para o governo Lula. Já vou avisando a você, eu aqui com essa camisa vermelha, eu acho que eu fico bem com essa camisa. Já vou te avisando. Por tudo que a gente está percebendo, a próxima tentativa da grande mídia de desestabilizar o governo é causar uma confusão entre Lula, Fernanda Haddad e a Simone Terbeth. Aguardem e vocês vão ver. Gostaram dessa informação? Mete o dedo no like, passa adiante. Quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter um botãozinho aí do próprio YouTube chamado Valeu ou Obrigado. Sabe para que serve? Para você dar aquela força para o canal. Você pode clicar nele e mandar para a gente aqui uma ajuda e a gente responde a você e agradece esse comentário com a ajuda ao canal. Gente, muito obrigado. Voltaremos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou claro, nas nossas lives que estão bombando. A partir das 10h30 durante o dia e a partir das 21h15 durante a noite. Muito obrigado a vocês e até o próximo. Tchau!